Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, muito prazer! Eu sou Lídia Pavel Queires e estou começando mais um vídeo aqui do canal. Gente, Natal é aquele clima super gostoso, mas infelizmente é hora de dar tchau para a nossa decoração de Natal. Eu ainda consegui prolongar a nossa decoração por um bom tempinho aí, depois do que é tradição, o desmonte da árvore. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, desmontando essa árvore e colocando uma tela na lateral aqui, onde a gente coloca o carro. É aquelas telas que filtram a luz. Tem algumas pessoas que usam em orquidário, em horta, e eu vou mostrar essa tela para vocês. E quem tiver alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Se gosta desse tipo de vídeo, deixa um like. E para você que é novo e chegou aqui agora, dê uma olhada nos nossos outros vídeos. Se você gostar, faça parte dessa família de gente linda se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque a nossa programação de 2021 está muito top. Vamos lá começar a desmontar tudo que tem por aqui, porque o dia só está começando. E para começar a desmontar aqui a minha árvore, eu vou começar pelos enfeites, pelos laços, retirando tudo aqui com muito cuidado, né, gente? Para que nós possamos usar esses laços no ano que vem. Então tenha cuidado ao armazenar a sua decoração de Natal, porque são coisas caras que você não pode simplesmente jogar de qualquer jeito aí dentro de uma caixa e pronto. Deixar pegando poeira, proteja bem para que conserve aí a sua decoração e preparando ela para o próximo ano. Então vou separar aqui todos os meus laços e por último vai ser retirando o pisca-pisca. Eu imaginei em comprar uma caixa organizadora, mas nós não compramos. Então eu vou guardar os laços em uma sacola e futuramente se eu comprar essa caixa, eu pego essa sacola e coloco elas dentro. Mas eu vou proteger da poeira e guardar com muito cuidado para não amassar também, porque os laços são feitos daquela fita aramada. Então você vai mexendo, vai amassando muito, ele pode quebrar sim e mudar toda a estrutura do laço. Então eu vou ter esse cuidado, vou retirar tudo aqui e já volto para mostrar para vocês. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Nossa gente, já estou toda arrepiada, olha só. Vou dar uma acelerada por aqui, porque ainda falta desmontar tudo isso e daqui a pouquinho eu tenho que começar a editar outro vídeo para ir ao ar para vocês quinta-feira. Tem vídeo segunda e quinta agora aqui no canal, nossa programação de 2021 é vídeo toda segunda e quinta-feira, dois vídeos por semana. Eu tenho um encontro marcado com vocês aqui e eu espero rever vocês nesses outros dois dias também, tá? Então já anota aí na agenda. Gente, gente, eu dei uma pausa na arrumação da árvore de Natal para colocar um pouco de água fresca aqui para o lindo e também dá para ele o bastãozinho para higienizar os dentes. Vem cá, vem cá, neném já! Gente, deixa eu dar aqui para ele. Ele está ainda com abajuzinho, porque ele castrou. A hora que ele pega esse bastãozinho, ele some, ele vai embora. E olha só, pessoal, concluí, desmontei a árvore. Só está um lugar vazio ali dela. E eu coloquei ela aqui dentro da caixa, né, que veio com ela. A diferença é que eu enrolei os galhos separados de acordo com a numeração de cada um deles. Coloquei papel filme para deixar eles mais compactos. Sobrou até um espacinho aqui em que eu já coloquei os pisca-piscas e uma pinha que estava perredida aqui pela casa. Aqui eu separei nessas caixas as decorações. Aqui eu tenho as bolas, estrelas e guirlanda. Nessa sacola grande aqui ficaram os laços. Nesta outra, os gnomos. Nessa sacolona gigante, a nossa neve. Mas olha só como que fica, né? Fica aquela sujeira, aquela sujeirinha básica. Mas agora aqui é só limpar tudo e vou lacrar aqui a caixa da árvore de Natal. E terminar de organizar as coisas por aqui. Separar tudo isso, levar lá para onde nós vamos guardar. Vou esperar o Jorge chegar porque ele vai me ajudar a guardar elas. Eu vou colocar algumas dentro da cama baú e outras na parte de cima do closet. Tem uma parte livre lá, então eu vou utilizar para essa decoração. Vou reposicionar os móveis aqui pela casa. E olha só o meu lírio. Quem me acompanhou no Instagram viu mostrando quando eu ganhei o lírio do meu marido. E ele está aqui, gente. Perdeu todas as flores e folhas. Se vocês não viram, vai no meu Instagram. É arroba de canandapê. Eu mostrei por lá, inclusive tem até foto dele. A coisa mais linda. Fecharam as flores e ele está seguindo a ordem natural da vida. Murchando e depois se renovando. Mas eu vou dar uma organizada por aqui porque ainda tem muita coisa. E já volto com vocês. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não deu para gravar mostrando a tela para vocês. Isso é assunto para um próximo vídeo. No vídeo que vem eu vou mostrar para vocês a montagem da tela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Comenta para mim aqui embaixo. Se você já desmontou sua árvore de Natal. E se você tem algum jeitinho, alguma dica aí de como armazenar a sua decoração. Compartilha comigo que eu vou amar saber um jeitinho diferente. Para você que é novo aqui nesse canal, dê uma olhada nos nossos outros vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, se inscreve nesse canal e faça parte dessa família de gente linda. Meu super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!